Trabalho na área da estética avançada e daqui a bocado já prolongámos um bocadinho sobre o que é estética avançada. Isso mesmo, então deixa-me eu convidar aqui a Anja para se juntar a nós também. Olá Anja, bem-vinda. Olá, olá. Vou pedir a Anja só para centralizar um bocadinho melhor, o ecrã está a fugir-nos um bocadinho, só para ficar bem no centro. Aí, aí, pronto. Aí, agora está bom. Estou torta. Não se preocupe, Anja. Enquanto isso, eu chamo aqui a Karina a juntar-se a nós e continuamos. Tá. Olá Karina, bem-vinda. Obrigada, Carlos. Olá, Anja. Olá. Obrigada pelo convite. Eu sou a Karina Jamal e eu estou aqui a representar a Coco Boxes em Moçambique. Obrigado, Karina. Muito bem. Anja, vamos agora. Olá a todos. Obrigada pelo convite. Eu chamo a Anja Salvador. Estou a representar a Anja's Gluten Free aqui em Moçambique. Muito bem. Então, como podem ver, estamos em muito boa companhia hoje. A conversa promete ser muito interessante. Temos aqui muitas histórias diferentes para partilhar. Mas o tema que trazemos hoje, a proposta que trazemos e fizemos ao painel, foi de falarmos sobre como é que é ser empreendedora dentro e fora do país. Muito se tem falado e temos vindo a ouvir várias experiências de empreendedoras. Mas fica a curiosidade que há muitas mulheres moçambicanas que estão fora, cada vez mais, em Portugal, no Brasil e em outras partes do mundo, e que são empreendedoras e que têm os seus próprios negócios. E será que é mais fácil? Muitas vezes, quem está no país tem este sonho, tem esta aspiração de eu gostava de sair, eu gostava de fazer um negócio, levar o meu negócio para fora ou começar um negócio fora. E então achámos que seria interessante explorar e conversar e partilhar experiências com quem está fora e quem é empreendedora fora. E a negar é que está fora há tanto tempo, se calhar é também importante para ela ouvir a realidade atual das colegas que estão neste momento a exercer e a trabalhar em Moçambique. Então, é muito fazermos esta ponta de aprendizagem e de partilha, o que trazemos hoje. Mas o nosso objetivo aqui, primeiro, era, se calhar, para a conversa definir melhor. Eu tenho esta impressão que as melhores conversas são aquelas que acontecem com pessoas que já se conhecem. Então, se calhar, o que fazíamos aqui era uma primeira ronda de apresentações, falarmos um pouco melhor acerca do nosso trabalho. Cada uma de vocês apresentar um pouco o seu percurso profissional, a sua experiência de vida, e também falar um pouco do vosso trabalho, para cada uma de vocês ficar a conhecer melhor o trabalho uma da outra. E depois fazíamos, então, a segunda parte, mais sobre este tema que trazemos hoje à discussão. Parece-vos bem? Não, ótimo. Então, vamos mais uma vez, na Gaina, fazemos assim este circuito. Na Gaina, a Anja, depois Karina. Na Gaina, a palavra é tua. Ok. Basicamente, eu acredito que comecei a empreender já em Moçambique. Desde os 14 anos que fazia bijuterias, velas, para vender. O empreendedorismo tem um bocadinho de tudo. Temos micros e grandes empresas. E eu, desde essa altura, sempre gostei muito. Quando cheguei a Portugal, interessantamente, tive uma loja de roupa aí, em Maputo. Quando cheguei a Portugal, aqui o sistema é diferente, não é? Nós trabalhamos com salário mínimo. Por exemplo, se é uma empregada, é um salário mínimo. E aí, se calhar, se estiver no balcão, é o mesmo salário mínimo. Enquanto que em Moçambique nós temos essa diferença, não sei se ainda é assim. Não tenho, assim, muita noção agora como é que é. Que, tipo, as pessoas tinham vários salários diferentes. Por que é que eu estou a falar de salário? Porque eu sempre pensei, fogo, eu posso ganhar mais. Eu posso ter mais. Eu posso conseguir mais. O que é que eu tenho que fazer para conseguir mais? Chegando cá, eu debatia-me muito com essa situação. Até que pensei, ok, o que é que eu gosto de fazer, não é? E eu gosto de trabalhar.